Oi, oi, MCGW, não sei nem o que eu vou falar A nova geração da putaria te conhece, que te conhece também, bebê Vai pegar na visão, vai, 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 vai Caralho, oi, ah, ah, vai começar a sequência, mulher Caralho, caralho, vai, 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 ah, oi Megatron tá rolando, parenton tá batendo, mas novinha vai com a bunda vai no chão desenvolvendo Isso, de quarto mesmo, vai Se alguma coisa acontecer, você senta com tudo amor, se alguma coisa acontecer Você senta com tudo amor, se alguma coisa acontecer Vai, movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta, cai de pé na aberta, sossega Fica de, fica de, fica de, fica de, quatro que o pau te pega Vai, desce de pé na aberta, sossega Vai, então fica de, quatro que o pau te pega Sossega Desce de pé na, desce de pé na, desce de, desce de, desce de, pega A aberta, sossega Vai, então fica de, quatro que o pau te pega Esse é o DJ Gabi Chaveta E aí DJ WA, já ia esquecendo a vinheta, hein MCGW Não sei nem o que eu vou falar A nova geração da puxanha te conhece, Guitim te conhece tambor Megatron tá rolando, parenton tá batendo, vai novinha, vai capunda, vai no chão desenvolvendo Se alguma coisa acontecer, você senta com tudo amor, se alguma coisa acontecer Vai, movimenta, cai, movimenta, vai, movimenta, cai de perna aberta, sossega Fica de pica, de pica, de quatro que o pau te pega Vai, desce de pé na beta, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega Sossega Desce de pé na besta, desce de pé na besta Desce de pé na beta, sossega Vai, então fica de quatro que o pau te pega Sossega Esse é o DJ Gabi Chaveta, galera E aí DJ WA Já ia esquecendo a vinheta, hein Fagabundo Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado E aí